Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de entrada. Leandro, como assim cartões de entrada? Você está colocando aqui na mesa alguns cartões coloridos e tal? É sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Deixa eu me apresentar para vocês que não me conhecem, os novos que estão chegando aqui agora. Nosso canal tem mais de sete anos e meio na plataforma do YouTube. Somos o maior canal de cartões e bancos do país e somos o primeiro a trazer essas informações para vocês aqui na plataforma do YouTube. Nós temos o nosso blog, Alta Renda Blog, que diariamente publicamos mais de 14 mensagens de posts ali diários para vocês, gratuitos. Nosso Instagram, Alta Renda Cartões, e o nosso TikTok, Alta Renda Cartões. Só você clicar aí que você vai achar nossas redes sociais do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos o clube do canal, que é o Nossos Membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda. Amo Alta Renda, que você tem e-mail direto comigo. E temos o nosso grupo do Black Card Luxo, que é você pode tirar dúvidas comigo através do WhatsApp. Só clicar aí, seja membro do canal e escolher o nível que você acha que é interessante para você. Bem, nós temos aqui na mesa vários cartões que vocês estão vendo no nosso estúdio e também aqui em cima da mesa. E eu coloquei alguns cartões de entrada para que vocês entendam como que funciona isso. Muita gente tem dúvida que se o cartão do Nubank, se o cartão da Porto Seguro, se um cartão do Inter, se um cartão do Neon, vale a pena manter como um cartão para poder usar no dia a dia. Muitas pessoas acabam sendo aprovadas nesses cartões e nos outros cartões acabam sendo reprovados. E aí, no caso, você tem consigo esses cartões aqui que te deu a oportunidade para você começar um relacionamento. Ou seja, você vai criar um histórico de crédito com essa instituição financeira. Vamos supor que você tenha sido aprovado em R$100, R$200, R$50 com o Nubank, o roxinho. Esse cartão, teoricamente, tem poucos benefícios sendo um cartão pela bandeira Mastercard. No entanto, pelo nível do cartão ser um cartão Gold, ele carrega para você os benefícios do dia a dia. Ou seja, se você souber aproveitar as vantagens que o cartão te dá, mesmo sendo um Mastercard Gold que não pontua em nenhum programa e que também não te dá cashback, você acaba podendo usar as vantagens dos sites, dos parceiros do dia a dia e fazer com que o cartão consiga trazer para você vantagens. Por exemplo, esse cartão da Porto Seguro é um cartão inicial que também não tem benefícios de pontuação cashback. O Porto Seguro, o Neon e o Nubank são três cartões que praticamente não pontuam e não te dão cashback pelo banco. Mas quando você fala de Trig, fala de Banco Inter, eles acabam tendo os benefícios da instituição financeira mais o da bandeira. Então o Inter, dentro desses programas que nós temos aqui na mesa, esses cartões, é o único que pontua sem anuidade nenhuma e traz para você benefícios ao programa. Mas, por exemplo, o Trig, ele te traz cashback, mas você é obrigado a pagar a anuidade do cartão. Tirando o Nubank, que é um cartão Mastercard Gold, o Inter, que é um Mastercard Gold e o N26, que é um Gold, o Visa do Trig é Gold, o Neon é um Classic Visa e o Porto Seguro é um Classic Visa, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que você seja aprovado a um cartão do Nubank, tá? Um Mastercard Gold com 300 reais de limite. Você sabe que esse cartão não pontua e não te dá cashback, mas você pode comprar no site, por exemplo, da... Vamos pegar aí o Melios. Você compra no site da Melios, paga com esse cartão e pode ganhar cashback pelo site da Melios. Vamos supor que você vai no site da Livelo. Você vai no site da Livelo e tem uma promoção lá, compre 5 caixas de cafés e ganhe mais 3. E cada real vale 5 pontos da Livelo. Se você pagar com o cartão do Nubank, você vai ganhar pontos da Livelo comprando esse café, mais o bônus dos cafés que você está comprando na promoção e vai ganhar pontos na Livelo. Vamos supor que você se cadastrou a um programa de supermercado delivery, né? Então você foi lá, cadastrou no Pão de Açúcar e pega as promoções com desconto do Pão de Açúcar, mas cada vez que você comprar você ganha pontos e stickers. Esses pontos e stickers podem fazer você virar cashback, desconto na hora de comprar no mercado, fazer vale-presentes. Então existe N formas de você usar o cartão de entrada e trazer benefícios para você. Outro exemplo. Vamos supor que você tem o cartão do Inter. O cartão do Inter é um cartão que pontua a cada R$10 um ponto no loop, que é o programa de fidelidade do Inter. Você pode transferir esses pontos para o programa Tudo Azul. Então vamos focar no Tudo Azul. Imagina você dentro do Shopping do Inter e esse Shopping do Inter tem uma promoção lá. Compre um produto e ganhe 30 pontos. Gaste R$1.000 durante 30 dias e ganhe R$1.000. Então tudo isso é estratégia de negócio. Se você aproveitar as oportunidades que acontecem para você no Shopping do seu cartão, você acaba levando vantagens. Então é possível você ganhar pontos no loop, é possível você comprar, por exemplo, no Shopping da Esfera com o cartão do Inter, ganhar pontos no Esfera e transferir para o Tudo Azul. Com o acúmulo de pontos que você tem a partir de 5.000 pontos no Inter loop, você pode transferir para o Tudo Azul também. Ou seja, você ganha pontos com o cartão do Inter na Esfera, que é o Shopping, mais os pontos do cartão no loop. Então você transfere para lá e ganha dobrado pontos. Uma promoção. Transferir os pontos do Esfera para o Tudo Azul em dobro. Você vai ganhar pontos dobrados do Esfera, mais os pontos do cartão que você usou. Outra estratégia de negócio. Vamos pegar o Porto Seguro. Vamos supor que esse cartão não pontua nada. Você vai comprar com esse cartão, por exemplo, no Shopping Smiles. Dentro do Shopping Smiles tem uma promoção. Compre, vamos supor que a Porte provou 5.000 aqui. Compre uma batedeira, mais um liquidificador e ganhe 5.000 pontos. Então, dentro do Shopping Smiles, você está cadastrado, você é cliente da Porto Seguro. Esse cartão não pontua nada. Só que dentro do Shopping da Smiles, se você pagar com o cartão da Porto, você pontua no Smiles. Então, esses pontos vão acumulando. Dependendo do clube que você participa da Smiles, você vai ganhando mais pontos ali mensalmente qualificados e pontos para poder fazer viagens. Então, é uma outra estratégia de negócio. Todos esses cartões, existem a possibilidade de você ganhar cashback e pontos. Então, de qualquer forma, qualquer um desses cartões vai te dar oportunidade para você ganhar cashback e pontos. Leandro, mas qual é o momento de cair fora desses cartões? O momento que você já estiver amadurecido, com grande conhecimento, com sabedoria e com score legal, onde você quer realmente se relacionar com uma grande instituição financeira, com um grande banco, você vai então começar a usar a sua estratégia para que esses bancos te dê o melhor cartão. Você observou aqui que nenhum desses cartões pontua um bem, somente estratégia. Agora, existem os cartões Platinum, Black e Infinity que vão pontuar a partir de 1.3 até, por exemplo, 2.5, 3.5, 5, 7 pontos por dólar gasto. Então, dentro das estratégias, por exemplo, nós temos o Pão de Açúcar Black, que acaba sendo um cartão fantástico para você usar no dia a dia. Vamos supor que o Itaú te aprovou o Pão de Açúcar Black. Ele não é um cartão ruim. Ele pontua 2 pontos por dólar gasto nacional e 3 pontos por dólar gasto internacional. Além disso, dentro das lojas do Pão de Açúcar, ele pontua 5 pontos por dólar gasto e mais 20% de desconto nos produtos do Pão de Açúcar, marcas próprias. Então, dependendo do quanto você gasta com o cartão em supermercado, o Pão de Açúcar é excelente para você. Vamos supor que você quer um relacionamento com o Santander. O Unique, Santander Visa Infinity e o Unique Black, também fantástico. Ele pontua 2 pontos por dólar gasto e no bateu, ganhou, ele dobra para 4,5 pontos por dólar gasto, dependendo da campanha que o Santander está fazendo. Mas, de qualquer forma, você tem aí no Santander vários cartões fantásticos, como o Santander Unique Black e o Infinity, você tem aí o Decolar Visa Infinity, o Smiles Visa Infinity, o Advantage Mastercard Black, você tem aí o Santander Limited Mastercard Black e Visa Infinity. Então, dependendo de qual instituição você escolheu como relacionamento, você vai trabalhar ela para conseguir chegar a esses cartões. Praticamente, em todas as ações que o banco te dá a solicitar um cartão, é necessário renda, é necessário relacionamento, é necessário score. Então, se você é um cliente que tem boa pontuação, bom relacionamento e não está endividado, grande chance de ter o cartão que você quer. Lógico, a renda vai ajudar também. Então, se sua renda é 10 mil reais, sua chance de ter o Unique é muito grande. De ter um Smile, de ter um Decolar, um Advantage é muito grande. Ah, minha renda é 25 mil reais, sua chance de ter um Santander Unique é muito grande. Então, conforme você vai trabalhando, criando histórico, relacionamento com a instituição financeira, você pode ir dando upgrade aos melhores cartões. E, logicamente, quando você chegar ao cume dos melhores cartões de crédito, você não tem necessidade mais de continuar galgando para outros, mesmo que sejam novos cartões. Você vai ficar focado naquele cartão que te deu a oportunidade para você começar, então, a criar esse relacionamento e ganhar vantagens com ele. Tá certo? Tá aí para vocês os vídeos de cartões de entrada, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Flávio dos Santos, um grande abraço! Marcelo Cassini, um grande abraço! Edilson Ozanique, Anderson Abranches. Um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto